Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo e eu vou mostrar a diferença das polias fixas e das móveis, tá bom? Pode perceber que aqui a polia fixa, ela só muda a direção e o sentido da força. A força que você vai exercer é a mesma, tá bom? Agora as móveis não, as móveis você diminui a força exercida. Por isso que aqui na academia usa as fixas, porque a intenção não... ...na prática da lei da física, tá bom? Perceba que essa pessoa puxou aqui e essa é uma polia fixa. E essa aqui são três polias móveis. Como que funciona o cálculo na prática? Aqui tem uma força peso exercida pra cá, veja que a massa é 60 kg. Se eu multiplicar 60 vezes 10, que é a gravidade, vai dar 600 minutos pra cá. E com a força que eu vou exercer aqui, a fórmula é essa. Força peso dividido por 2 elevado a N, N é um número de polias móveis. Então vai ser um valor de 600, se eu tenho três polias móveis, então 600 dividido pelo valor aqui de 2 elevado a 3 vai dar 75 minutos. Então essa é a força que eu preciso exercer, beleza? Abraço!